Sunyedi, sabe quem tá botando essas ideias na cabeça de Chacha? É Dadi. Dadi tá contra nós dois. E agora ela não quer só acabar com o nosso casamento, quer acabar com você também. Quer tirar de você os privilégios de filho mais velho? Eu não vou deixar, Surya. Quem ficou ali, ao lado de Baldi, enquanto Raji passeava pelo mundo? Eu! Eu fiz o nosso comércio prosperar. Agora ele volta e quer tirar o meu lugar. Narin! Dadi tá envenenando Chacha, assim como quer envenenar você. Os firangues estrangeiros estão acabando com a Índia. Tudo isso é culpa deles. Vieram pra cá, levaram nossas riquezas e ainda envenenaram nossos costumes. Hoje em dia já se vê mulher chamando o marido pelo nome. Harit Baba Dadi. Elas chamam o marido pelo nome na frente dele? Na frente de todo mundo. Quando querem falar com ele, ao invés de dizerem Sunidica, escute. Ou então puxar a camisa deles discretamente, não. Chamam pelo nome. Marido! Marido! Tudo é influência dos firangues estrangeiros. Raji está assim porque foi se meter no meio deles. Deixaram, não é? O seu filho deixou. Opa! Não tem culpa de nada. Se ele deixou Raji estudar no exterior, é porque foi influenciado por você. Por mim? Ah, sim. Os maridos sempre fazem o que as mulheres sopram no ouvido deles. E o que foi que eu soprei no ouvido do meu marido? Se não soprou, deixou de soprar. Você! Você podia evitar tudo isso que está acontecendo agora. Podia ter evitado não deixar que Raji fosse estudar no exterior, mas não deixou. Deixou Raji estudar no exterior. Obaixa de nada. Isso é uma naja. É uma naja. Minha idade consegue acabar com o veneno que ela tem dentro dela. Que? Que foi? A mulher das verduras. Que tem? A mulher das verduras está me deixando louca. Ela errou de novo na conta dos tomates. Badi. Aí que ela marcha. Aí que ela marcha. Badi. O Nihau recebeu o recado que o senhor quer falar com ele. Ah, sim. Pedi a Ramô que falasse com o Nihau. Temos que combinar essas coisas todas. Decoração da festa do casamento. Tanta coisa pra ver. É, ele está aqui perto. Se o senhor ligar, ele pode vir até aqui. Não, ri. De noite não se trata de negócio. Filha, aprendi isso, Xanthi. Não se trata de negócio de noite, não. Negócio se faz de dia, com tudo claro. Podendo todo mundo enxergar o que está fazendo. De dia, negócios de dia. Não ri. É. Mas... Raja, onde está Raja? Raja, saiu. Raja, eu senti muito a sua falta. Tudo é tudo isso que aconteceu. Eu só quero que você saiba que eu não tive como eu... Eu não falo. Nada. Esquece, Raja. Eu prefiro esquecer se eu... Se eu começar a lembrar agora tudo o que você me fez passar. Vai estragar tudo. Eu não quero lembrar. Eu sei que eu te fiz sofrer. Eu sei que eu te prejudiquei muito. E isso me adora. É, eu não quero escutar, Raja. Não quero. Mas eu preciso falar. Porque eu preciso que você saiba. Você me ama, Raja. Muito. Mais do que tudo na vida. É só isso. Que eu queria saber. Mais nada. Então você... Então você me entendeu. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Mais nada.